28, processo 48.500, 36.80, 2009, 55. Recurso administrativo interposto pela empresa CELG, geração e transmissão S.A. Em face do auto de infração nº 10, de 2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do não envio tempestivo do relatório de informações trimestrais no período compreendido entre o primeiro trimestre de 2008 e o terceiro trimestre de 2010. Diretor relator, doutor Romil Dandesetti Rufino. Em 28 de março de 2012, a SFF lavrou contra a CELG, geração e transmissão S.A., CELG-GT, auto de infração nº 10, de 2012, após ter constatado que a concessionária não enviou os relatórios de informações trimestrais relativos ao período do primeiro trimestre de 2008 ao terceiro trimestre de 2010, o que configura, na observância, o sub-item 5 do item 6.2, das instruções gerais do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, instituído pela Resolução 444-2001. A penalidade aplicada foi de multa no valor de R$ 532.799, correspondente a 1% do seu faturamento anual. Autuada, recorreu da decisão em 10 de abril de 2012, reconhecendo que, de fato, não cumpriu com o disposto no Manual de Contabilidade. A penalidade, no mérito, sustenta, em síntese, que a penalidade aplicada deve ser proporcional à infração cometida, porque não houve qualquer dano concreto ao serviço de transmissão de energia elétrica e a concessionária não oferiu qualquer vantagem. Exercendo o juiz de consideração, a SFR manteve na íntegra a decisão recorrida. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Inicialmente, considero importante salientar que a autuada não negou a infração, a qual está devidamente caracterizada no inciso 7 do artigo 6 da Resolução Normativa 63 de 2004. Outro ponto, não menos importante, é que não cabe a conversão da multa em advertência, por não estar presente o requisito de ausência de idêntica infração nos últimos quatro anos, anteriores ao da sua ocorrência, na forma do artigo 8º da repetida resolução. De fato, verifica-se que a CELG-GT já foi autuada em pelo menos quatro oportunidades por não enviar nos prazos estabelecidos informações econômicas e financeiras definidas nas exposições legais, regulamentares e contratuais. A CELG-GT alega que não enviou os documentos por falta de rotina adequada de atendimento ao subito 5 do item 6.2 do Manual de Contabilidade e que jamais pretendeu oferir qualquer vantagem dessa omissão e que não houve prejuízo para o serviço prestado. Sobre o assunto, ressalta-se que dificuldades operacionais não excluem a responsabilidade da recorrente de manter adequada a gestão para fazer face às obrigações regulatórias. Ainda sobre o assunto, verifica-se que nem após o recebimento do auto de infração, em comento, a concessionária regularizou as remessas dos RITs, relatórios de aprovações trimestrais. Aliás, a CELG-GT vem sendo autuada desde 2008 por falta de envio de informações econômicas e financeiras, BMP e prestação anual de conto, tempo este mais do que suficiente para a implantação de uma estrutura adequada que possibilite o fornecimento de informações regulamentares à ANEL. Não obstante a infração ter sido adequadamente caracterizada, observa-se que o percentual da multa deve guardar proporcionalidade com o precedente desta agência, inclusive com outros casos da própria CELG-GT já deliberados. Em outras palavras, cabe à agência atentar para autuações análogas com o intuito de seguir um padrão uniforme e, por consequência, evitar distorções. No presente caso, a SFF aplicou a penalidade máxima permitida para infrações constante do grupo 3, ou seja, 1% do faturamento. No entanto, ainda que a CELG-GT tenha passado 11 trimestres sem enviar o RIT, a multa revela-se desproporcional, sobretudo porque, efetivamente, a concessionária não oferiu qualquer vantagem. O quadro a seguir, relacionado, demonstra os últimos quatro infrações aplicadas à concessionária por deixar de enviar, nos prazos estabelecidos, informações econômicas e financeiras definidas nos dispositivos legais, regulamentares e contratuais. Então, aí tem uma primeira infração, que foi a advertência, por não envio de BMP, a segunda, por não envio de prestação anual de conta, uma multa de R$ 52 mil reais, que depois foi, no âmbito do recurso, recalculada para R$ 2.308 mil. Depois teve uma outra, por não envio de BMPs de novo, uma multa de R$ 26 mil reais, essa ela pagou sem nem recorrer à diretoria, não houve recurso, portanto. O outro, o atraso no envio de BMPs, também uma multa de R$ 89 mil, que depois foi recalculada para R$ 4.459 mil reais, então, nesse caso, 0,1%. Aquela outra que foi reformada, foi reformada para 0,005. Conforme se pode observar, nos processos similares julgados pela diretoria, a multa máxima aplicada foi de percentual de 0,01%, e não 0,1%, como está ali, sob o faturamento. O processo é mencionado, conforme o discriminado a seguir. Então, tem aí a composição da dosimetria. De forma a manter coerência com as multas anteriores, entende-se que, ao presente caso, deve-se aplicar o mesmo percentual, porém, acrescido de 50% por cada RIT que deixou de ser enviado, isso porque o não envio de um único relatório já seria suficiente para justificar a penalidade, e a concessionária, conforme já mencionado, jamais cumpriu com essa obrigação. Assim, como a Celgo GT não enviou 11 relatórios até a emissão do auto de infração, a multa deve ser aplicada no percentual de 0,06, 0,065%, o que equivale a R$ 34.661. Note-se que o referido valor não é tão alto como o estabelecido pela fiscalização, mas também não é tão baixo diante do descumprimento da obrigação disposta no sub-item 5 do item 6.2 da Instrução Geral do Manual de Contabilidade, o que demonstra a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, a multa original foi mais de R$ 500 mil, estou propondo uma redução para o patamar de R$ 34 mil. Então, do exposto, com base no documento constante do processo, voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Celgo e Geração e Transmissão S.A., em face do AI-010-2012-SFF, de 28 de março de 2012, reduzindo a multa para R$ 34.631,00, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Estou e proclamo que a diretoria decidiu conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pela Celgo e GT contra o auto de infração 10 de 2012 da SFF. Próximo.